O casal ficou ferido depois de um acidente ontem à noite lá no Conjunto VV Xavier, na região norte. O acidente aconteceu na rua Taúfo Alves, no Conjunto VV Xavier, um Fiat Uno da Cor Branca. Bateu ontem à noite numa moto, deixando vítimas no local. A situação do casal, Renato? Então, a princípio ali foram lesões leves, né? A vítima masculina estava conduzindo a motocicleta. A princípio, a informação que entrou foi uma colisão automoto, porém, na nossa chegada, somente as vítimas da motocicleta. Segundo o pessoal que estava ali no local, o motorista do veículo se evadiu do local. Os dois tiveram que ser levados para o hospital, Renato? Sim, a princípio aí os dois com contusão em região de dores do pé e a moça com dois cortes também na mesma região. Sem ferimentos graves, sem risco então, né? É, sem risco de morte, ferimentos a princípio leve. Ambas as vítimas encaminhadas até a Santa Casa de Londrina. Graças a Deus, nada de grave com essas vítimas saídas.